Fala Trofa, mais um vídeo do nosso canal! É meu celular novo! Celular, 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 celular novo! Enfim... Isso aí, mano! A gente já estamos começando a gravar marretão! Beleza, Trofa? Ó, vocês estão vendo meu nominho? Mano, fica retinho! Vocês estão lá dentro do meu primeiro nome! Eu vou deixar lá no outro canal novo, né? Sim! E mano, eu tive que fazer uma conta nova no Roblox! Qual o nome que eu vou terminar? Mapislau de quarenta e cinco! Mapislau de quarenta e cinco! Ei, Marcos, esquece esse mapa aqui, ó! Porque esses dois aí eu não conheço muito! Mas não se preocupe! Se tu não conhece, eu consigo conhecer! Mano, eu sei não mesmo! Não, não, não! E daqui a pouco ele vai ir ali na troca! Ele vai me dar três aqui pra ele já ter repetido ali, ó! É, vocês lá? É, Miguel! É! Gente, é Marcos na Paranela! A gente mostra aqui! Olha, tá! Olha! Alguma marreta! Nesse desafio a gente vai ter que, é, coisar! Tá, ó! A gente vai ter que trocar de outra, com outra marreta, só! ó Marcos quando a gente não esfuma tem que trocar mais tem que adivinhar qual é olha onde eu tô olha aí porque tu quis deixa a porta eu vou te pegar travando travando o celular tem quase tem 120 de memória travando com alguns joguinhos só tem que fazer só tem isso só tem isso que é bom não, talvez uma outra pessoa não foi eu não 3 já que era errado que merda vaza 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 corre 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 vai me ganha o canal game vai tô chegando é até que cheirou é até que cheirou é até que cheirou ó a trampa ih desgrama era um pecelal oi caramba oi caramba oi caramba é até que cheirou Ai, eu vou morrer. Olé! Você lascou? Idiota! Marcos, eu fui pego. Tá nem aí que eu não fui pego. Ah tá, ela tá entre atrás de time. Então tá de boa aqui pra me hackear. Gente, vocês não acharam o nome do Marcos engraçado. Ele ia botar todos, só que tá quarenta e cinco. Aí! Marcos! Cuidado aí. Ih, tá que alagado. Vaza, vaza, vaza. Eu sei onde tem outro computador. Vaza, vaza. Como? Ó, tá ali ó. Sabia. Sabia muito, né? Sim. E a besta tá indo ali. Cadê a besta? Deixa, vai. Deixa, a moça tá aqui ó. Marcela. Marcela. Marcelina. Tem dois meninos e uma menina. Ai, gente. Desculpa. Não deixa ela vir pro apartão de eu tô. Vai brinde aí quando tu tá cheio ali. Olha apartão de eu tô ainda. É aqui ó. Deixa eu ver. Onde será que a besta tá ali? Um, dois, três. Um, dois, três, e... Olha que massa Espera ela pra zoar ela Lá vai ela Deita A marca não capturou ninguém Jota Mãe mais dois partidos vai sair outro vídeo de... 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 Spy Sabe qual é o seu vídeo? O que ele passa batalha em sanissa Aí ele se jogar eu ando Gente vamos jogar até o negócio da pressa acabar e a gente vai tá Aí a gente vai ter que parar de gravar Trova tá de volta aqui com o Miguel chatão do sertão E aí Para só tu morreu Que cheiro Ata o narutinho E aí O que é isso? É a casa do Gosto, é a casa do Gosto, é a casa do Gosto. É a casa do Gosto, é a casa do Gosto, é a casa do Gosto. É a casa do Gosto, é a casa do Gosto, é a casa do Gosto. É a casa do Gosto, é a casa do Gosto. É a casa do Gosto, é a casa do Gosto. É a casa do Gosto, é a casa do Gosto. É a casa do Gosto, é a casa do Gosto. É a casa do Gosto, é a casa do Gosto. 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 É a casa do Gosto, é a casa do Gosto. É a casa do Gosto.